Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Pra quem acompanha o Instagram, eu acho que tá sabendo que a gente tá de volta com a moto do Mike Zanetti, rapaziada. Vamos explicar o que aconteceu e o que vai fazer na outra gira. Bora pro vídeo. Rapaziada, a moto do Mike voltou. Eu fui lá ontem em Londrina buscar a moto. Por que que eu fui buscar a moto? Por causa disso daqui, rapaziada, ó. Certo? Esse é um dos probleminha que aconteceu, ó. Eu creio aqui, o que que aconteceu? Por conta do motor ser um motor muito grande, tem bastante curso, biela longa, então pode ver que é um motor bem alto, sabe? Tá ligado? E eu acho que ficou forçando, pode ver, ó. Se eu forçar aqui, ó, a mão encosta mais, ó. Então ficou forçando aqui até romper aqui a curva do escapamento. Motor pra filé, rapaziada, o motor não tem problema. Ela tá sem bateria, a bateria riou porque a moto tá mais, acho que, de dois meses parada. E aí, neguinho? Quem diria que essa moto ia voltar e voltar a filé, hein? Sem quebra, sem vazamento, sem nada. Não, quebra tem lá o escapamento. Ah, teve um pequeno descolamento, se eu colocar a super bonde aqui, quiser. É, se eu colocar a super bonde, quiser, né? Então, o motor, tô falando pra galera, que o motor tá filé, o motor tá zero. É, dá pra gente fazer o quê? Uma revisãozinha simples. O que que é uma revisãozinha simples? Tirar a tampa aqui da embreagem, pra gente ver a sujeira. É, na verdade, eu só digo pra você, essa, essa é como é a parte de cima da estrada, não precisa desmontar a tampa, né? É, só tirar do outro lado lá. Tirar do outro lado lá, pra ver a peneirinha do, 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 é. E a gente também vê, conferir regulagem de válvula, conferir corrente, tensor, ver ponto de comando, ver como tá o ponto do motor, tudo bonitinho. Corrente de comando, né? Corrente de comando, é, ver tudo, rapaziada, isso daí. Não, a gente não vai desmontar o motor, não vamos desmontar o motor, a gente vai resolver esse problema aqui, ó. O que que eu tô pensando em fazer? Ligar pro ganso e falar pra ele fazer uma curva um pouco maior aqui, ó, tá ligado? Fazer um pouco maior pra aqui, ó. Se forçar, não chega mais, ó. É, acrescenta um goma aqui, pra que é a resolução. É isso aí. Mesmo se arrancar o estribo aqui, que ela tá bem em forção do estribo, ainda vai dar um trabalhinho aqui. Porque o motor é muito comprido, mano, então isso realmente, tipo, não foi feito, acho que na medida desse tamanho desse motor aqui. Certo, mas faltou pouco. Faltou pouco. Faltou pouco, é. E também aquela soldinha aqui também, ela começou a dar uma danificada, ó. A gente vai ter que fazer um estilo de abraçadeira aqui, pra fixar esse radiador. Ah, é verdade. Eles colocaram um radiador Twister de 300, arrancaram de Twister que tava vazando na colmeia e colocou um de CB300. Bateria também morreu. Não sei se ela volta com a carga, mas a bateria... CDE, corte original? CDE, corte original? Motor gira, né, mano? CDE de 150. Então, nem... Ela acende tudo, ó. Cadê a chave aqui? Ó. Acende, mas não dá partida, ó. Ó, não tem sinal, ó. Ó, só faz um... Um tec-tec, mas já era. Então, rapaziada, a bateria foi embora. Quanto tempo faz que... Que teve a primeira quebra lá no Paulinho dessa moto? Você tem ideia, mais ou menos? Uns seis, sete meses? Mais, né? Acho que é mais, mano. Foi quase no começo do ano. É, né? Então, a moto sobreviveu depois daquilo e tá inteira ainda, rapaziada. Aí o negócio fala, ah, mas o Mike não anda todo dia. Mas, nossa, daqui não é uma moto pra andar todo dia. O cara tem uma CB1000. O cara tem Corvette pra andar. Ah, vai andar de... Que é pra gravar vídeo, rapaziada. Mas ela tá aguentando. E outro detalhe. A gente foi patrocinado aí pela... Street Fighter. Eles mandaram pra nós aí um sensor que vai fazer marcar certinho, mano. O sensor tá lá dentro da minha gaveta lá. E é colocado na onde o sensor? Esse sensor vai ser instalado... Sei lá, eu devia colocar o sensor. No olho do nariz. Ainda vai ter que ver lá onde é colocado. Esse vai ser um sensor que vai fazer a leitura aqui correta do... Do painel aqui. É, pode fazer a definição correta de velocidade. Vai. Então, a gente vai... A gente vai deixar esse painel aqui marcando a velocidade de painel mesmo. Entendeu? Quê? Deixar marcando a velocidade de painel. E a gente vai passar ela... A gente vai passar, não. Se a galera quiser que a gente passe ela no dinamômetro... Vai deixar nos comentários aí, ó. Deixa nos comentários, rapaziada, ó. Nossa, agora vai ser top. Será que vai quebrar? Será que é um baile? Hum... Olha, ó. Tá aqui, ó. Dinamômetro tá ali. É, mas o que ela... O que ela tá fazendo ali? Tá ali, ué. Ela nasceu ali. Ela nasceu ali? Ela nasceu da cinza. Tá regulando ali. Então é isso aí, rapaziada. Ó, moto do Mike tá aqui. A gente vai fazer essas revisãozinhas. É, consertar essa parte aqui do escape. É, vai dar um talento geral, um estético. Fazer funcionar painel. Que o painel, igual eu falei pra vocês, não tá funcionando. Peraí que eu vou lá buscar o... Eu vou ali buscar o bagulho aí. Segura a câmera que eu vou buscar. Ó o vinão lá, ó. Isso daí é o vinão do abandono? Puxa, Maria. Complicado, hein? Será que o Mike deixa? Dura é tomar, né? Rapaz... Nossa, a moto é chique, hein? Fala sério. O pescoção é ruim, não é? Olha aqui. O tamanho do pescoção do motor, ó. Ó. O motor dá um pescoçudo o trem. Mano, que moto louca. Rapaz, nós estamos no teste ali, ó. ML deu ruim, hein? Ou deu bom? É. Tem que estar vendo, né? Olha lá, a gente está acertando lá pro bololô. Acho que hoje ainda sai um... A gente grava o vídeo, mas não vai sair hoje ainda. Tem que ter errado. Olha o coisão aí, ó. E, ó. Ok. Essa pecinha aqui vai ser instalada pra fazer funcionar. Deve ter que adaptar uma... E aí, Cauê? Olha, eu não queria se explicar com o ponto que não vai fazer pra funcionar esse negócio aqui. Eu não sei, não. Não, não sei. Tem que ele ler o cabo, entendeu? Só que ele vai adaptar um cabo. Ah, é igual de twister. Mesma coisa. Ah... Só que é mais fácil pedir com algum modelo pra ele, entendeu? Ah, porque senão vai ligar. Tá o cabo aqui. É, ele roda de 160, não tem. É, ele tem outro modelo, ele tem que solar dentro do nosso corpo. Sensor, tá? Ah, tem por aqui, ó. Vai ser um sensor guardado, né? Como se fosse esse aqui, ó. Esse deu o sensor antigo. É. Esse é o que vai dentro do motor, né? Esse aqui, né? É, esse é o que vai dentro do motor, né? Então, rapaziada, ó. Infelizmente, então, essa pecinha aqui, ela veio pra adaptar o cabo aqui. Tá vendo? Aqui tem entrado no cabo. Você nosquia o cabo aqui. Aí, ia colocar lá e fazer ligar no painel digital do funcionário. No caso de uma Twister, 300 se funcionaria. É, é. Mas no caso de essa moda aqui, ó. Na verdade é Twister, 300 é digital, né? Mas isso aqui é cabo também, né? Não, o digital já vai diretão, mano. Já vai diretão. Então, rapaziada, ó. A gente vai ter que pedir pro... Não sei se o nome dele. Como que é o nome dele? É o... O nome dele é o... Rio quem? Romulo. É o Rio. É o Romulo. Do Street Fighter. Ô, Romulo, ó. Eu sei que você vai estar assistindo esse vídeo aí, ó. Então, Romulo, ó. Essa peça aqui, infelizmente, você vai ter que levar pra nós. Pra facilitar a nossa vida. Porque senão a gente vai ter que adaptar aqui, ó. Aquele carapol. Pra poder colocar cabo. Pra passar a leitura depois pro painel. Só que eu falava pra você o negócio de ninguém. Eu acho que se fazer esse sistema aqui, ó. Fica mais preciso, mano. Fica mais preciso, mano. Fica que eu também acho. Acho melhor. Eu também ouviu. Faz aí, mano. Nem que arrancar, soldar tudo aí, ó. O negócio é o que a galera vai fazer aqui, ó. Pernear. Faz entrar o carapol. Aqui. Colocar tudo lá. Os Paranauê. E adaptar isso aqui. Porque aí vai marcar certinho, mano. Então, vai marcar uma coisa de painel. Tá ligado? Porque se caso a gente adaptar lá embaixo, lá. Por causa da relação que é feita a leitura ali pelo câmbio. Marca mesmo. Então, às vezes a moto vai dar dano, tipo. Vamos pôr que a moto na pista. É pra dar aí uns 180 por hora. Uma baixada. No painel vai estar marcando uns 150, 140 por hora. Então, no caso igual, ele foi. É. Sendo que o Mike pegou, ele foi pro celular. Tinha, sei lá, com valor de GPS. É. Então, tipo assim, marca na casa de 15, 20 a menos. Entendeu? Então, não dá pra ter uma base de quanto que tá, um tipo de painel. Porque o legal dessas motes reforçadas, é você ver o que ela dá no painel. É isso. Não tem o que você acha que vai ser o GPS. É porque... É o GPS é o valor real. Não. Mas aí o GPS é mais pra cara profissional que vai precisar fazer. De tempo e tal. De tempo. Coisa de moto grande, entendeu? O que você tá colocando no celular aí? Ah, não. Não, não. Parece que você ia com uma moto avião. Esse cara é Goda, hein? Meu primo. Pera, calma aí. Então, rapaziada, a gente vai adaptar. Vai fazer, eu não sei. A gente vai resolver que como a gente vai fazer esse padrão funcionar e marcar pra usar de painel. Como se fosse a 100% original. Marcar, tipo, 120, 100 e originalzinho. Vai resolver. Não precisa estar o que eu falei pra você. Passar um retornozinho. Então, ó. 20 mil likes nesse vídeo, eu passo a mão de na mão. Se não der 20 mil likes, eu levo agora pra mão de gente, mas não passa a mão de na mão. Tem que dar um like. Um monte de gente assistindo da like. Eu tenho 200, 300 mil views aí com 20 mil likes. É bom. O povo só tá gostando de assistir, só. É, o povo só vai assistir e tem preguiça de lá apertar o dedo. Bota com quebra a rodinha. Bota o dedo. Bota o armbar. Pode, pode ficar o dedo. Não, ficar o dedo. Não, pode ficar o dedo. Não, botar o do like lá. Não, botando o seu like lá. Não, rapaziada. O moto tá de volta. Vamos mostrar todos os processos que a gente vai fazer. Mostrar acerto. Mostrar regulagem. Se a gente for passar no dinamomoto 10 mil likes, a gente vai mostrar acerto de sonda. E no caso lá, para mostrar a velocidade final lá no dinamomoto, também é um negócio complicado. Por quê? Porque é um valor de GPS. Certo? Então, lá para cá, aquele valor de GPS. Então, às vezes ali, tipo assim, o nego acha que vê aqueles vídeos daqueles dinamomotos que estão em 280, 280 por hora. Nesse caso aqui não vai acontecer, porque ali é um valor de GPS. Entendeu, rapaziada? Beleza? Então, esse é o vídeo de hoje. Mais uma vez a moto aqui. E é isso. Demorando assim no vídeo de hoje. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintal